Fala galera aqui, quem fala vagabros humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada nesse vídeo é claro né, vou continuar comentando sobre a próxima temporada Sobre os teasers anunciados e tudo mais Tipo assim, ontem a Epic Games postou 4 imagens aí nas redes sociais a respeito da próxima temporada Duas delas eu já tinha mostrado num vídeo aqui no canal ontem né Que no caso são essas duas aqui Mas logo depois eles publicaram mais duas imagens completando aí né, mostrando vou dizer assim Um personagem quem sabe aí do próximo passe de batalha Olhem só, logo depois né que eu postei o vídeo de ontem Eles publicaram essa imagem nas redes sociais que mostra tipo um personagem no centro ali todo pixelado Alguns fragmentos ali né, com alguns detalhes bem interessantes que eu já vou comentar E lá embaixo tem uma porcentagem 65% Então o que eu tinha comentado né, com vocês sobre essa porcentagem pelo jeito É o carregamento da imagem E ali tá escrito em vários idiomas a palavra capanga né E tipo assim mano, olhem só, nesses fragmentos tem algumas paradas muito interessantes Aquele fragmento ali que eu estou mostrando na tela Mostra dois personagens numa Zadelta E tem muita gente comentando que o que mostra ali no cantinho é uma pirâmide Tem muita gente achando né, que vai ter uma pirâmide, um tema egípcio na próxima temporada E sendo bem sincero com vocês, eu não vejo uma pirâmide aí nesse fragmento Mas como muita gente tá comentando, é claro Eu acho interessante falar aqui no vídeo também O outro fragmento de baixo mostra uma parada muito da hora também manos Ali nitidamente tem um navio Então sim, quem sabe um veículo na próxima temporada pode ser um navio Mas eu também não vejo motivo disso acontecer Afinal, já temos os barcos no jogo E o navio né, ser um veículo lento Eu não sei como é que ia funcionar Porque outro veículo também foi encontrado E eu já vou comentar mais pra frente aqui no vídeo E tem um dos fragmentos que mostra o símbolo da organização Ego E manos, isso é um detalhe muito interessante Porque olhem só, se você colocasse a imagem no brilho total né Ou aumentar o brilho bastante Dá pra ver que no fundo, pelo que parece, é um local do mapa novamente Possivelmente dentro aí do bunker gigante né Só que manos, ali no canto direito tem o símbolo da organização alter Que é a organização maligna Então quem sabe dentro do bunker vai estar dominado aí pela organização alter né Vou dizer assim E horas depois eles postaram essa imagem né Que pelo que parece é a versão final Já que lá embaixo não tem porcentagem nenhuma Só que uma coisa muito interessante É que essa imagem tem duas versões Essa versão aqui manos, como dá pra ver na tela Tá escrito ultra secreta Tem alguns fragmentos ali né, do personagem que não tem nada ali E lá embaixo né, como eu acabei de falar também não tem porcentagem Mas tem outra versão manos, que é totalmente diferente Ali na tela tá escrito capangas novamente Os fragmentos mostram coisas bem interessantes Que eu já vou comentar com vocês Lá no canto direito né, em cima, pelo que parece É um futuro local do mapa né, o contorno dele no caso No canto direito mesmo tá escrito a letra M várias vezes Não sei porquê E lá embaixo tá escrito 98% E outra coisa é que se você aumentar bastante o brilho dessa imagem No fundo dá pra ver um local gigantesco no mapa né Possivelmente aí um local da próxima temporada Então manos, eu não sei porquê tem duas versões dessa imagem Mas essa aqui né, com certeza Mostra muito mais coisas aí a respeito da próxima temporada Lá no canto esquerdo mostra novamente né Personagens usando as a delta, nada demais Mas nos outros fragmentos mostra pelo que parece O interior do bunker Tipo assim o bunker né, fica embaixo daquela montanha do mapa E a montanha é muito grande Então possivelmente o bunker vai ser um local muito grande também Aí no mapa da próxima temporada E nesses fragmentos né, mostra pelo visto Um pouco do interior dele No outro fragmento mostra de novo o símbolo Da organização Ego Então eu acho né, que esse personagem que mostra no centro da imagem Vai ser uma skin do próximo passo de batalha Uma skin do bem Já que pelo visto ele faz parte da organização Ego E ali em cima no canto direito Mostra pelo visto o contorno de um futuro local do mapa E todo mundo né, quando olha pela primeira vez pra esse contorno Pensa que a Limanos é a entrada do bunker na montanha, correto? Mas olhem só esse post publicado no Reddit Pelo usuário chamado Komar Ele colocou esse controle da imagem No atual mapa do jogo E se encaixa perfeitamente na borda do mapa Ali perto da doca desleixada E a entrada do bunker ficou na direção do oceano Então quem sabe o bunker na próxima sismo Vai ter duas entradas A entrada ali na montanha né Que todo mundo conhece E também uma entrada pelo oceano Como mostra na imagem Só que claro né, não é confirmado Mas como dá pra ver Se encaixa perfeitamente mesmo E a coisa mais reveladora pra mim desse teaser Com certeza é o fundo da imagem Se você aumentar bastante o brilho Você vai enxergar no fundo Um local muito grande no mapa né Possivelmente já Aí da temporada 2 E olhem só Lá no canto esquerdo Tem um heliponto Se você não sabe Que é onde os helicópteros pousam Então quem sabe na próxima temporada Vai ser lançado o helicóptero Como novo veículo E pra mim helicóptero Faz muito mais sentido Ser lançado do que um navio Já que né Já possuímos veículo aquático no jogo Então o helicóptero Quem sabe Que iria muito bem no Fortnite Ou seja Vários helipontos aí No mapa do jogo E você encontra os helicópteros Nesses locais Pra mim pelo menos Faz bastante sentido Só que claro né Nada confirmado Mesmo assim Deixe nos comentários Se você acha né Que seria bacana o helicóptero Aí como novo veículo Na próxima temporada E outra coisa muito interessante É que o pessoal já descobriu Que esse local bem grande No fundo da imagem Fica no centro do lago Onde fica a cabana Com os objetos dourados Porque mano Dá pra ver que lá no fundo No canto esquerdo Tem um food truck Também com guarda-sol E também tem uma estrada E se encaixa perfeitamente No food truck Guarda-sol Estrada encontrado perto Aí do centro do lago Ou seja Possivelmente Vai ser um local No centro do lago Aí na próxima temporada Do jogo Um local né Com certeza muito grande mesmo E a última coisa Reveladora dessa imagem Foi a descrição Que eles colocaram Toda a imagem Que eles estavam divulgando Eles iam revelar Uma palavra né Aí escrito embaixo Daquelas tarjetas pretas E essa última imagem Que eles divulgaram Mostra então A legenda completa Olhem só Tá escrito FNCH02S02 Que eu já falei né Fortnite capítulo 2 Temporada 2 Depois Origem igual AU AU se você não sabe É ouro na tabela periódica Ou seja Origem ouro E por fim 02-2020 Que seria 20 de fevereiro De 2020 Que claro É o dia do lançamento Aí da próxima temporada Então manos Fiquem ligados aí né Muitas coisas estão sendo reveladas É bem possível que hoje Mais teasers vão ser anunciados Por eles Pois é manos Não demorou muito tempo Pra eles anunciarem Outro teaser Agora há pouco Olhem só o que eles colocaram Aí no Twitter Do Fortnite Oficial Confidencial Igual Tarja Preta Tarja Preta Igual a Tarja Preta Codinome Igual a Tarja Preta Fortnite capítulo 2 Temporada 2 né 20 de fevereiro De 2020 E a imagem que eles colocaram É de uma dinamite E no fundo É escrito a palavra Perigo E também ali no canto Várias letras I e D Eu não sei porquê Mas um detalhe Muito interessante É que lá embaixo Da imagem Tem 3 triângulos Ontem todos os teasers Também tinham 3 triângulos Só que um apenas Dele estava Digamos que aceso Branco pintado no centro Que era o primeiro Mas hoje O primeiro teaser Anunciado Tem 2 triângulos Na cor branca Ou seja É possível que amanhã Vai ser anunciado Vários teasers E o terceiro triângulo Vai ser pintado Então é como se fosse Tipo 3 teasers Tá ligado Dividido em várias partes Então é bem impossível Que hoje ainda 4 teasers Vão ser anunciados Por eles Revelando todas as palavras Escritas nessas tarjas pretas Aqui da legenda E tem muita gente Comentando que a Dinamite Pode voltar na próxima temporada E de fato Pode ser que sim Já que ela apareceu agora Nesse teaser Anunciado por eles E outro detalhe Bem interessante É que quando você Aumenta o brilho total Da imagem lá no fundo Também mostra o local Do mapa Quem sabe Já na próxima temporada E tipo assim Já tem uma teoria Surgindo na comunidade Que as skins Do próximo passe Vão ser dos agentes Porque mas um detalhe Bem interessante É que a Dinamite Representa explosão E já foi comentado Num áudio Encontrado no mundo inteiro A respeito do agente Que é especialista Em explosivas Então quem sabe Essa Dinamite Representa que vai ter Uma skin desse agente E também as skins Dos outros agentes Fazendo parte Do próximo passe de batalha Mas é claro Tudo por enquanto Apenas teorias Então fique à vontade Para deixar nos comentários As suas teorias também E galera Uma coisa muito importante Também É sobre o possível Vazamento do mapa Da próxima temporada Bom agora né Que estamos nos últimos dias Dessa primeira temporada Do capítulo 2 Começam a surgir Vários vazamentos fakes Pela comunidade Teasers fakes E tudo mais Só que tipo assim Na última temporada Foi vazado o mapa Desse capítulo 2 E ninguém acreditou Naquela época Só que quando essa temporada Foi lançada De fato o vazamento Estava correto Então eu acho bem interessante Também falar sobre Esse vazamento aqui Olhem só Ontem se espalhou Na comunidade rapidamente Essa imagem Que mostra o possível mapa Aí da temporada 2 Dá para ver que ali No Pantano Gloop Tem algumas mudanças Lá no norte Em Chamineste Moscantes Tem pelo visto De fato Aí o vazamento Do Zeno do Cubo E no centro do mapa Ali no centro do lago Tem um local Totalmente em dourado Ou seja De ouro O que faz também Total sentido Já que nesse local Já começaram a aparecer Objetos dourados Só que tipo assim É claro que esse vazamento Não é confirmado Que está correto Então não se sabe Se de fato Esse vai ser o mapa Da próxima temporada Mesmo assim Eu acho interessante Falar sobre isso Então se o mapa For desse jeito Eu já vou ter mostrado Aqui para vocês Nesse vídeo aqui Mas então é isso Manos Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Hoje com certeza Mais teasers Vão ser anunciados Por eles Então hoje mais tarde Eu vou postar um vídeo Também comentando Sobre essas novas revelações Ok? Então já deixe nos comentários O que você espera Na próxima temporada A comunidade está muito ansiosa Então né Deixe nos comentários As suas teorias A respeito de tudo A que vai ser lançado Na temporada 2 do jogo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Valeu E aí E aí E aí E aí